É hora de Brasília. Até já. Olá, boa noite pra você. Nós abrimos essa edição do RJ2 com imagens ao vivo do Tribunal de Justiça do Rio, onde o julgamento do impeachment de Wilson Witzel se aproxima dos momentos finais. Está sendo lido agora o último voto. Até agora, nove integrantes do Tribunal Especial Misto já votaram e todos eles se manifestaram a favor do impeachment de Wilson Witzel. Quem está desde cedo acompanhando esse julgamento no Tribunal de Justiça é o Pedro Figueiredo e a gente fala com ele ao vivo. Oi, Pedro. Boa noite.